Ainda bem que foi isso aí, né? Não, na edição eu conto tudo, né? Nem que você tá vendo a introdução Agora é megan-stand Não! Eu não quero tomar Eu não quero tomar Eu sou mais um rock Ae! Agora sim Ae! Uh! Vamos lá Nossa, olha aí! Nostalgia total, hein? Como é que vai se mudar? É ele é Chegou Fugiu Ai! Os dois! Ai! 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 Ela morreu! Ela morreu! Ela morreu! Mola! Ai! Impossível! Ah! Ele tá muito... Ele tá muito... Eu já... Caralho! Como que eu fiz isso? Cara, ele deu uma boa dor e eu não sei como que eu fiz isso E aí Eu sou ninja, rapaz Eu só era... Um gracinho Eu acho que vai da merda, mano Vai da merda em algum momento Ah é, mas é Mas é E aí 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 Tom 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 Cara, você lembra como é que tá o nerd pra pegar uma pega no lanche? Uou! Ai! Ai, eu tome Obrigado Tô tentando um negócio que eu gostaria de jogar com o Billy É que o Billy dá chutão, né? Aquele Tem que fazer Esse aqui da sopa, eu não gosto daquele outro Tinha que fazer esse jogo de... Fazer um jogo assim e brincar, mano Nossa, a gente chega em umas partes da temporada Mata a criancinha, mata a criancinha Mata a criancinha Mata a criancinha Não quero nenhum guise pegar o poder, entendeu? Cuidado Pegou 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 Nossa, profissional, cara Quem é troplayer Galera Eu sou do proplayer, cara Quem é proplayer Fensão proplayer, cara O cara vai apanhando e batendo, mas beleza. Que um vício! Ainda lembro. Fiumentado. O que é isso? Tinha até dentro dos pantalhos, e foi bom. O fiumoso é aqui, os pantalhos. E aí 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 Caralho é tão fácil assim Parabéns Parabéns Eu tô pegado Parabéns Acabei de me furar e eu tô meio dando de novo Eu vou morrer também Ah! Uh! 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 Ficaralde! Ah! Ah, não sei, eu vou dar continuidade, né? Ah, que isso! Eu vou dançar com a música! Eu vou dançar com a música! Correndo! Não é isso daqui? Vai! Eu não posso não pegar aqui! Vamos power up! Power up! Tio! Não posso não pegar aqui vocês não! Eu vou dançar um power up! Os caras só na boladragem! First one! First one! Isso aí! O que que você usa a música? Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caralho, você tá achando que eu sou quem, mano? Morreu? Não era tão fácil assim quando eu tava jogando. Não era não. Vai morrer pra caralho. É que depois começa a se complicar, velho. Faz a vida. É a primeira... Nem eu não vi isso aí. Isso aí já morri da vida. Só uma burra. Só se morri da vida. Vou trocar. Depois eu pegar o... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não precisa essa luz acesa aí também? O resto. Por quê? Então fica escuro. Mas em casa é uma beleza que eu tenho que fechar a janela pra poder gravar. E... Ficar boa aqui. O que você está gravando? Aqui, mamãe. Tem que cortar. O que você tá falando? Tem que cortar. Corta mais aqui. Já basta que eu vou aqui na porta na cara. Não tem nada. Tem que cortar. Tem que cortar. É buto. Só umaая só. Tem que tirar. Tem que tirar daqui do outro. Tem que tirar daqui. Não tem que é o rec, é o rec aqui ó olha o que mais doleu porra vamos jogar aqui até o top over aqui não vai ter mais muito agora eu tô vindo, avança bora olha aqui ó ai diabo, ganhou os dois vai tome é, tinha forrado neles mata esse danado vai dar mais um cadáver lógico cara, se quer lembrar estratégia de jogo devia conseguir a vida feita vai tirar estratégia não ai, sai por o vídeo eu vou ouvir eu vou ouvir ai 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 Eu esqueci de ser maluco, cara! Nossa! Vagabundo! Vagabundo! Ah, inferno! Vamos na tosqueira! Vagabundo! Nossa! Ele continua indo! É, ele continua indo! O cara vai ser! Ai, ai! Eu esqueci dessa mossa! Oh, droga! Nossa! O milho é muito tosco, cara! Entendeu? Entendeu como é que é difícil? Caralho! Tranquilo! Ah, eu esqueci disso! Espera aí! Essa parada, cara! Caralho! Não tomei esse tanto! Não tomei esse tanto! Tocou de skate! Tocou de skate! Vai! Matpa! Vai! Vai! Fica! Pode continuar mesmo? Tem código no tempo, porra? Tem, mas porra... Não, eu sei... Não, não tem não... Tem não, mas é um semi-space então também, né? Mas aqui mais tem código, claro. É fora agora, né? Fora, mas ele tem... Não é muita fase, eu lembro que não tem muita fase. Vai, vai, são seis. Vai, vai, vai... Pega uma vida aqui, mas... Pega aqui você. Cara, que retardado... Pega a vida. Ele é você, pessoal. Respeita os bichos. Olha, ele fica... Ele fica amarrubado, cara, quando você... Você morre. Olha ali, todos eles... É... O genérico é o... É... Acho que muda um bom pouco das posições, só. As mulheres aqui tem uma diferenciação maior. Nossa, velho. Tomei. Tomei. Tomei que eu caí no buraco. Tinha muita informação na tela. Mas o colega... Jogo... Jogo lagou, cara. Tomei que cê, vocês, pessoal. Fechou-uno. Oh, o�ahi... Oh... Tomei. Eu tenho certeza. Esse segundo boss, sem o especial, é treta. Especial de vingir a vida. Esse boss aqui ainda vai morrer. Nós queremos correr os dois de vez. Não, eu também não dá. Acho que sim. Pega aí. Pega aí. Nossa. Ah, é isso mesmo. Tem que lembrar que tinha um macete pra matar ele mais fácil, mas não é qualquer. É aqui, ó. Fica mais ou menos aqui, assim, ó. Bate ali, né? Vai! Só avante aqui. Não fiz um pressure. Não deixou a arma aqui. Vem, só deixar a experimental eu e só se escal. Vem, vem. Vai, vai. Vai, subiu. Só avis de apanhar pra pagar a vida. Ah, vence. Vence a visual, vence a visual e eu não se escal. Vence a visual. Porra, meu! Nossa, toma esse continue! Nossa, parece maluqueiro! É o mesmo que continue entre os dois! É! Caralho! Foda com chave, cara! Ae, pomeu! Caralho, cuzão! Qual foi dois? Não tinha nenhum! Não tinha nenhum! Nem lembro se aparece! Nem lembro se tem! Acho que tem sim! Tem, tem! Eu sei que tem! Eu sei que tem! Eu não lembro quanto que é, né? Não é que tem três! Tchau! Tchau!